E mais um episódio da série Feitos de Marília Mendonça acabou de provar o porquê da cantora sertaneja, mesmo depois de sua partida, é detentora do título de Rainha da Sofrência. O novo feito com a música Leão agora fez passar a marca que antes a cantora Anitta tinha em suas mãos. No Spotify, a versão solo da música cantada por Marília Mendonça na live Serenata, que originalmente é cantada por Xamã, com participação da Rainha da Sofrência em seu álbum Doze Signos, tornou-se a música com maior reprodução em uma única semana nas paradas dentro da maior plataforma de música e áudio existente. Vale ressaltar que Marília Mendonça deixou mais de 324 músicas escritas e 391 gravações suas e ou de parceiros cadastradas de acordo com a estimativa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. Entre estes números altos, 98 músicas nunca foram lançadas nem por Marília e nem por outros artistas, fazendo com que ainda a cantora sertaneja esteja conosco e exerça sua posição de direito, como a Rainha do Feminejo e da Sofrência. Assista ao vídeo! Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar na capital de São Sebastião E o sol da manhã te dissuva seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão? Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora Tão linda, tão louca, minha monalisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Meu amor é menina, me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que eu já sou pra menina Mas se quiser ficar, eu disfarce e agarro sua mão Viro um particular, sou um defino filme de ação Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe assim, é um jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília Leola, gostosa Aposto de... Tchau 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 O que é isso?